E se não for mesmo um pra sempre Se os danos foram permanentes Só queria voltar no começo Pra sentir como era tudo diferente Tenho medo de estar enganada Dando murro em ponta de faca Insistindo no que não tem clima Ou vendo da tua boca que eu fui egoísta Egoísta em que? Se eu amo você Se eu dei tudo o que eu tinha Até o que não podia Só pra ver você melhor do que eu Mas engano meu Se eu achava que isso valia Talvez seja mesmo você melhor sozinha Eu não sei terminar com você E nem com o refrão Eu prefiro quebrar em pedacinhos Um só coração Engolir indiferença Será que é conveniça E se estiver comigo por razão E eu não sei Terminar com você Nem com o refrão Egoísta em que é Se eu amo você Se eu dei tudo o que eu tinha Se eu dei tudo o que eu tinha Até o que não podia Só pra ver você Melhor do que eu Mas engano meu Se eu achava que isso valia Talvez seja mesmo você melhor sozinha Eu não sei Eu não sei terminar com você Terminar com você Nem com o refrão E se foi pra quebrar um coração Que seja o meu Talvez seja mesmo Toublição e se eu dei tudo o que eu tinha T